Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o overclock na placa de vídeo, né? E eu só vou fazer o seguinte para mostrar algumas pessoas que tem dúvida no caso. E eu só recomendo fazer esse overclock, caso sua placa de vídeo tenha um cooler, no mínimo um cooler. Se sua placa de vídeo tiver só um dissipador ou alguma coisa, eu não recomendo fazer que pode queimar ou sobreaquecer a placa, né? Então eu não recomendo. Eu também deixo os casts todos a vocês, não vou me, como é que se diz? Não vou me, sei lá, cara, não vou me responsabilizar por nada, né? Porque eu só estou ensinando a vocês e vocês que podem se responsabilizar por alguma peça queimada ou tal, né? Só vou ensinar para vocês o que eu fiz aqui, deu certo e aumentou um pouco o desempenho da minha placa de vídeo. Então beleza, espero que gostem. Vou estar usando um paro overclock aqui. Esses três programas, o CPUID e o CPUZ, o GPUZ e o MF After Banner que é o programa em si para fazer o overclock, né? Então eu vou mostrar aqui primeiro minhas configurações para vocês, abrir aqui o CPUID. Rapidinho ele está carregando os componentes do computador, para vocês estarem vendo, né? O que eu estou usando. Então eu estou usando aqui um Core 2-2-7400, 2.8 GHz, vocês podem estar vendo aí. Estou usando 4 GB de memória e a placa de vídeo, uma 9600GT, vocês podem estar olhando aí o cláculo original dela. Ela tem 600 MHz no Core, no processador dela. 1500 GHz, 700 GHz de memória, sendo que de 700 GHz é multiplicado por 2, por ela ser 512 MHz do DR3. E ela tem 256 bits. Beleza? A placa mãe que eu estou usando é o Biostar G31 M7, bem simples. Então beleza, dá um OK aqui. O G12 vai abrir agora para vocês darem uma olhada. Esses programas todos vocês podem estar baixando no baixo aqui, não sei se eu disse isso, né? São todos grátis. Pelo menos eu encontrei eles grátis, né? Não sei se eles são fáceis assim de achar grátis, mas no baixo aqui estava de grátis. Então o acrícola em todos os lugares esteve grátis. Então vocês podem estar vendo aí os dados secos da minha placa, né? Agora com o GPUs aberto. A 9600GP. Está aqui, fabricante, tal, 2008, tal. A versão da BIOS dela, a minha placa de vídeo da XFX. E vocês podem ver aqui uma coisa importante. Ela tem 44.9 GB de taxa de transferência, né? Vocês podem ver 1512 dB L3. E os clocks dela aqui, ó. O default clock é o clock que ela lê de fábrica. O clock é 600 MHz, 700 na memória e Shader 1500. Vocês podem ver que o GPUs também está... Que é o clock que ela vem e fica com depois, né? Antes de você fazer alguma modificação, também está tudo em default. Só as 712 dB que vem, que dá um modificado. Pode dar uma margem de erro assim no programa, mas é mais ou menos isso que está, né? Então... Vocês podem estar vendo aí tudo a mesma coisa, por minimizar o programa. E eu vou abrir aqui o programa que a gente vai usar para fazer o overclock. Então, MSI é o melhor programa, ó. Acho que para fazer o overclock. Cada vez que você faz o overclock, ele monitora... Tanto a sua placa de vídeo, tanto as temperaturas dela, os clocks e tudo mais. Até a velocidade do fã você pode trocar aqui, né? Então, vamos lá. Como a minha placa é um modelo mais básico, eu não tenho o negócio aqui para mudar a voltagem dela. Então, eu vou ficar no default, mas tem placas mais avançadas que você pode mudar o default, ou o core. A voltagem do core dela. Então, mas como eu não posso, então eu vou deixar aqui. E para fazer o overclock é bem importante que você vai na base dos testes. Não adianta você aumentar no máximo que dá um aplicar, que a placa não vai aumentar. Você tem que ir testando para ver se ela vai aumentar ou não, né? E para quando o computador ligar, você já quiser que ela fique com o overclock salvo, já clica o computador com o overclock, você clica aqui nesse aplicar o overclock at the start system, né? Você deixa isso aqui ligado. Então, beleza. Eu vou deixar aqui no reset, para vocês verem o clock. Esses que são os clocks default na minha placa. E eu já testei, eu já sei que o clock que ela aguenta de boa sem esquentar. É... 650 no core. Vou deixar aqui 650 no core, 1625 no share. Os dois aumentam juntos. E aqui na memória eu deixo 800. Eu sei que ela aguenta de boa, eu já fiz todos os testes aqui. Então, mas eu recomendo a vocês ir aumentando de 50 e 50, né? Para descer a lenta de boa. Então, beleza. 800 e 650 no core. Vocês podem ver agora que eu vou ativar. Está aqui no fan speed, está no alto. Eu recomendo vocês desativarem o alto e colocarem 80% fan para a placa não esquentar muito. Então, beleza. É de 50% e dá um aplicar. O fan na minha placa aqui eu já posso ver que aumentou um pouco. Não tanto aqui. E que vocês já podem ver que aumentou. Então, o fan estava em 35% no automático. Agora já está em 80%. E a temperatura não aumentou ainda. Está em 58 graus. Que é geralmente a temperatura que ela fica quando eu estou mexendo no sininho de boa. Quando eu jogo, vai para 70 graus. E vocês podem ver aqui, aumentou o clock dela. 650, antes era 600. Aqui agora está 1600. Antes era 1500. E tudo aumentou como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, agora eu vou mostrar para vocês agora lá no programa de GPU-Z. Cadê ele? Está aqui. Que aumentou também como vocês podem ver. Aqui o GPU clock agora é 650 MHz. 799 MHz na memória, como digital, uma margem de erro mesmo. Shader, 2600. Vocês podem ver aqui a taxa de transferência da placa aumentou. Ela é 51.1 de. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Novamente, a vez que eu não responsabilizo assim, foi um overclock mal feito e tal. Mas eu fiz esse overclock na base dos testes, deu certo. Então, era isso. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, clica no joinha. Se tiver gostado muito do vídeo, me ajudou a alguma coisa favorita. Se gostou dos meus vídeos e quer acompanhar o canal, se inscreve aí, beleza, pessoal? Falou, até a próxima.